Sim, uma busca abrangente imediatamente, ou seja, residências, paradas, postos de gasolina não deixem nada de fora. O suspeito pode ter sequestrado uma menina de 7 anos morena. Vão com cautela. O que você acha? Temos que divulgar a foto da menina. Bloqueio num raio de 30 quilômetros. Temos que ligar pros pais. E aí, já terminou? Já. Só faltam umas coisas e já terminamos por hoje. Como é que você tá? Tá. Ah, o caminhão tá vazio. Podemos ir. Dane, seu chefe tá tentando falar com você. É uma emergência com seu cunhado. Como assim? Você tem que ir pra casa agora. Liga pra ele no caminho. E aí, Scott, posso te levar pro aeroporto se quiser. Deixa comigo, vai. Tá bom. Vai? Ninguém entra ou sai daqui, a não ser os funcionários. E mantenha a vigilância nele por 24 horas. Se ele acordar, eu quero ser a primeira a saber. Tchau. Tchau.